Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você. A Expo Ita em Itamarandiba foi marcada por grandes momentos que agitaram o público durante todos os dias de evento. Entre os destaques, o rodeio foi uma atração à parte, com competidores mostrando suas habilidades e coragem nas arenas, proporcionando adrenalina e emoção para os espectadores. Música 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 A noite ganhou um brilho especial com o show da dupla Guilherme Benuto, que levantou a plateia com um repertório de sucessos. Os artistas conquistaram os presentes com carisma e talento, transformando o palco em uma verdadeira festa. Está bem embora, não é um topo de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou e tomará. Querem o que você quiser, já me julgará, Vamos receber mais uma vez no nosso canal, com muito prazer, a dupla Guilherme Benuto. Tudo bem, Guilherme? Beleza, meu irmão. Bom demais, Andrei. Tamo aí na área. Guilherme, vocês que no próximo dia 3 de setembro vão estar fazendo a grande gravação de DVD. Mais amor, mais músicas. Você vai contar com a participação de Lua Santana, Ana Castela, Natanzinho. Que gravação, hein? Fala mais um pouquinho dela pra gente. O que o pessoal que tem em casa vai poder esperar? Aí você viu, Andrei fez a lição de casa. É, tem que respeitar. Cara, dia 3 de setembro, né? Vai ser a gravação do nosso novo DVD. Vai ser os maiores projetos que a gente vai fazer na carreira de Guilherme Benuto. Então, como você mesmo disse, Lua Santana, Natanzinho, Ana Castela, vem pra brilhantar esse dia. Esse projeto maravilhoso. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos e trabalhando bastante pra que no dia seja perfeito. Se Deus quiser. Isso aí, meu irmão. Benuto. Fala. Das participações que vai ter, teria como soltar um spoiler pra gente? Qual que hoje seria a sua maior aposta pra essa gravação de DVD? Cara, boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. A gente começa sempre um projeto, um DVD, todo DVD que a gente vai gravar, a gente sempre tem as músicas que a gente sempre aposta, né? Geralmente, um projeto de 15 músicas aí, você vai ter 5, que você aposta mais. Mas esse projeto, acho que por ser o projeto que a gente pegou mais com antecedência, mais na mão, com mais carinho ali, a gente tá trabalhando esse projeto desde dezembro. Já, então, vão ser mais 6 meses em cima do projeto. Cara, eu diria que vão ser 16 músicas, né? Esse é um spoiler, de 15 a 16, eu acho que vai acabar sendo 16. E eu diria que essas 16, eu poderia trabalhar, vai ser 16 de trabalho, porque todas elas são muito boas, eu não tenho uma preferida, cada uma não conflita com a outra, cada uma tem seu estilo, sua proposta, sua mensagem. E dentro das participações também, né? Se você pegar o Luan Santana, por exemplo, a gente quer fazer algo com o Luan, que o Luan cante junto com a gente, que tem a ver com o Luan e que tem a ver com a gente. E com essa nova cara, esse novo som, talvez que a gente quer trazer pra galera também agora nesse novo DVD, né? Já amadurecendo a dupla aí pros próximos 5 anos, né? O Guilherme Bellu tem 5 anos, pra quem não sabe. De música a gente já tem bastante tempo, mas agora completamos 5 anos e agora a gente pensa mais 5 anos pra frente, já pensando no repertório e no que a gente quer deixar, aí pra galera ouvir, não só ouvir hoje, mas deixar como carreira aí, né? Então, acho que todas as músicas são especiais, dentro das suas propostas, né? Natanzinho vem com a vibe do Nordeste, então é óbvio que a música dele vai ter um pouco dessa pegada do Nordeste, a música do Luan, a gente vai trazer um pouco do que o Luan tem cantado nos últimos DVD dele e a da Ana vai se prender, a da Ana vai se prender e eu só posso falar isso. Então é isso aí, pessoal, pra você ficar por dentro de tudo, siga o Beleza... Uma coisa importante, posso falar? Claro. Tem um grupo rolando lá na nossa bio, tem um link, se você clicar nesse link, você vai cair num grupo de WhatsApp, que é um grupo da pré-venda, que dia 22 agora a gente inicia a venda dos ingressos. E esse grupo, por que existe esse grupo? Porque esse grupo tem vários benefícios, né? Você consegue ingressos com desconto, você consegue prêmio, você consegue brinde, todo mundo que ganhar, comprar o convite, já ganha um copo personalizado do Guilherme Belu pra tomar uma com nós lá. Então tem várias surpresas só pra quem participa desse grupo VIP e o link sai dentro dos grupos, é liberado no dia 22, então ainda dá tempo pra quem tá assistindo, corre lá, faça parte do grupo e vamos com nós, porque vai ser em São Paulo capital e, apesar de ser um pouquinho longe, mas é fácil chegar em São Paulo, né? Qualquer busão e avião que você pegar, você chega lá. O primeiro lugar que se aparela é lá. A expoita de Itamaranjiba se consagrou mais uma vez como um evento imperdível, reunindo diversão, cultura e muita música boa. E não vi o foto, não vi o vídeo, não vi o nada, assustei. É o que você me fala. Mas o erro do Erado é achar que faz tudo direito. Mas o detalhe não escapou do seu olho. Um botar de um tempo. Fala com ela agora na minha frente. Manda o olho aí pra eu ver, ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se não nada a ver, nem mesmo nada a ver. Manda o olho aí pra eu ver, porque ela vai responder. Manda o olho aí pra eu ver, você tá dando uma mensagem de provar o que você vale. Manda o olho aí pra eu ver, você tá dando uma mensagem de provar o que você vale. Nós temos o plano ideal pra você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. GWT Internet, 600 megas mais GWT Saúde e GWT Vantagens, por apenas R$ 99,90. Aí eu vi vantagem. Indique e ganhe. Você e seu amigo ganham 50% de desconto em uma mensalidade. Tá aí o que você queria. Qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa você não pode perder. Assine agora. GWT. Nossa conexão é você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto